Olá farofeiras e farofeiras do canal, tudo bem com vocês? Meio do nosso canal, meu nome é Rodrigo e esses são meus primos O vídeo de hoje, hoje nós estamos empinando na linha de trem, certo? Aí ó, o Diogo tá lá embaixo, enrolando a linha Meu primo também, essa linha que ele tá enrolando é a mesma que ele tá empinando daqui Ó, ela vai laçar lá embaixo Cadê a pipa? Deixa eu dar um zoom no pipa lá Deixa eu ver se você acha o pipa aqui no zoom Não, no zoom dá pra ver não Ó, ela tá com o nosso largato aqui também, ativação Ó, o Vinícius aí, ó, corintiano, camisa 12 Só assim pra ele dar uma volta, ó Segue ele lá, hein, galera, qual Instagram é mesmo? É Douglas Vinícius Douglas Vinícius, segue lá no Instagram Segue o Nego também, ó, que é o Kila, Escobar Por quê? Traz aí, ó, quebrou a linha Traz aí Sobe aqui, hein? Ele quebrou Ó, aqui é a linha do trem, galera, pra quem não conhece Tem alguma coisa? Não Não Tem uns calangas ali, né? Tem uns calangas ali, né? Na parede aí É Não, esse aqui eu comprei, esse aí, é comprado O que fica ali, eles correm, eles correm, esse aqui fica quietinho Esse aqui é largato, esse, tá descascando, ó E, ó, galera? E, ó, onde que vem, onde que o largato vai, galera? Faz sucesso Sucesso Os caras me viram passando aqui, ó, aí tá voltando lá embaixo Quem? Os policiais, tá vindo aí Tá vindo aí? Tá voltando, tá aqui, ó, vindo aqui, ó Olha, tem os policiais aqui também, ó Sério? Tá, tá vindo não? Tá vindo não? Não Andando? Ah, eles ali, ó Olha, galera, os policiais aqui, ó Olha lá, os caras passam ali, ó Mas, amém, tá tudo certo aqui, não deve nada pra eles, não Passaram, né? Tá na benção Olha o Diogo aqui, tá apirapipa, Diogo? Fala aí, tá gostando aqui, Diogo? O Diogo é de Guarulhos, certo, galera? Fala pra vocês Ele é de Guarulhos As motos, tira ali, as motos Olha a cabetisca, aí, ó O Diogo é de Guarulhos e apirapipa aqui não tá indo, né, Diogo? Não tá indo, só que não tem nenhum ainda no alto Não tem nenhum Agora é pra ir lá no escala, agora, hein? Ó Cadê? Ô Diogo Eu vou ter que controlar o carro, posso lançar o carro? Não Aí, ó Exato, você tava lá embaixo, mas tava lá Você subiu, agora você vai ficar aqui Aí, ó Ó, eles vão lançar, ó Deixa eu ver se eu tiver uma pipa aqui, ó Olha lá, vem pra lá, galera Vocês estão vendo aqui, ó? Esse que é lançar aí embaixo, esse que é lançar Vamos ver, hein? Ó, você fica empurrando ele assim pra tirar foto Se ele pular lá já é Não, aí a Raquel vai ficar doida, fi Lógico, não é nem questão dele morrer É questão, tipo, depois só pegar Não pega mais Deixa eu ver, ó Ó, o rabo dele, ó O rabo dele ainda tá grandão, ó Aí, ó Tá descascando, ó É, largato Fica, fica a dois metros ele fica, hein? Tá descascando o rabo dele, né? Você vai lá pra baixo, ela fica com uma barriga, fi Hã? Fica só narizando O que tá acontecendo? Opa lá, ó Hã? Lá pra lá, né? A gente não vai mais pra lá, galera Tem que lançar aqui, ó Tem que lançar aqui, ó Tem que lançar o tamanho nosso que capete de você Ok, tio Traz devagar Vem cá daqui, ó Vem cá dos buracos aqui, Diogo, ó Vem cá dos buracos aqui, ó Ó Esse buraco é aberto, galera Vem passar por cima, não Ó, vocês vão ver Tá vindo trem, tá vindo trem, não Ó, passa trito, não Assim caiu, né? Ó, minha casa lá, Diogo, ó Tem aquela casa lá, ó Olha lá, caixinha aberta daqui, ó Olha daqui, ó Não, não, tá o paninho a pé do negócio lá Aqui, ó lá Minha casa lá, Vinícius Minha casa lá, ó Vinícius, olha ele aí, ó Cuidado com ele, hein? É, já falei também Você é igual uma criança, pô Igual isso aqui Não, de volta do lagarto Do lagarto também Não, corre ele pula Ele pula A moto Ó os avéus subindo lá, Diogo Os avéus subindo também, ó Ó lá, galera O avéu subindo, ó Tá vendo? Olha lá, o avéu subindo, ó Olha lá Olha lá Olha lá A avenida, olha lá Subiu aqui, descendo Ficou bem pertinho, ó Ó, galera Já veio do outro lado pra laçar Ele quer laçar lá embaixo, ó É, não Malá pra laçar Já dá pra ver ele pousando assim, ó E fica mais grande ainda Mas, não sei lá Ó Olha o que o pessoal passa aqui, ó Galera Já olha pro lagarto O que eu vou fazer é ver assim Ó o rabo dele Só o pessoal vem aqui, hein Tá? Ó, ele tá olhando pro sol, ele tá olhando Ó Olha aí, ó Aqui vamos Ó, cuidado com ele pra ele pular Se ele pular já era Ó o cachorro Nem virou você Nem virou ele Olha nessa casa lá Dá pra ver, tu viu? Galera, o trem daqui a pouco vai passar aqui, ó Ó, esse também é esse ônibus aqui, ó Quem vai pegar e vai trabalhar Esse aí, ó Esse aí Esse aí Esse aí tá parado aí, ó É que agora é final, né Tipo, ele não foi ainda Ele pega e vai trabalhar Vai embora Vai mudar o vento, ó Fico, como tá indo Ó, tá sem força A estação aqui, ó, galera Está de Jardim Romano, hein Tirar uma foto aqui pra vocês aqui, ó É? Nossa, vai descer no seu, é? Espera aí Não tô nem enxergando pra fazer esse sinal Tá longe, ele tá mais longe Eu não tô vendo nem o seu, eu também não tô vendo Olha o trem aí, galera, ó Olha o trem, olha lá, ó Olha o trem, olha lá, ó Olha o trem, olha lá, ó Vem pra ver Você acharam que eu não chegava Você acharam que eu não chegava? A gente pegava o tiro Dá uma vez que eu tô atingindo Dá uma vez que eu tô atingindo Olha o trem aí Olha o trem aí Olha o trem aí Eita, ele tá andando, Diogo Ele vai pular, ó Eita, é isso que eu tô falando, pô Tem que ficar de olho Ele pula já era, ó Não é acostumado a sair do barulho Ver os negócios Melhor levar ele embora, né? Nossa, eu sei que eu quero que nada Solta a pele Ele fica assustado, pô Conforme o barulho e o barulho A pele, aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Tá tudo Vai, só Cadê? Mas não dá, não Tá tudo contra o ventre Olha o trem, galera, ó Vamos levar ele embora Ele vai, ele vai embora Tô com medo de perder ele, hein? Não, é isso não Vocês vão ficar aí pra na pipa Vocês vão ficar aí pra na pipa Vamos lá jogar Vamos lá jogar Então vai pra lá Você vai ficar aí, Diogo? Vai ficar? Vai ficar? Tá, então ela vai embora Olha aí, galera Deixa aqui, ó Deixa o seu like aí Ela vai embora Levar a iguana Quando nós volta, hein? Então é nóis Até o próximo vídeo Dá tchau pra iguana Ó, quem gostou da iguana Deixa o like Então vai, então Então bora Quer a bolinha? Deixa eu ver Deixa eu gravar aqui, ó Ó, galera Batizou Aí, ó Batizou, hein? Dá um salve aqui Tira uma foto aqui Fazer uma capa do vídeo depois Olha aqui, ó Tira uma foto aqui, ó Essa é a capa, hein? Olha aqui Olha aí Olha aí, meu nego Aí, então dá aí mesmo Vai ficar da hora mesmo Aí, ó Dá um largado pra tirar com ele Não Aí, ó Pronto, vamos Olha o Diogo Que nem catar uma pipa ali, ó Olha o Diogo que nem catar uma pipa ali, galera, ó Olha o meu primo ali, ó Que nem catar uma pipa ali, ó Não dá pra ele, ó Não dá pra ele, ó Não dá pra ele, ó É, ó Olha lá o segurancinha, pegou Tá uma hora Olha os trem aí, ó O trem passando, ó O trem passando Bora Galera, deixa o like aí, bora, bora